Eu tô gravando essa piada, daqui a pouco vai ter lá no meu canal, na internet, um monte de gente enchendo o saco, mas eu quero pau no cu dessa turma. Juro pra você, porque quem tem mais de 30, a gente sobreviveu a muita coisa. A gente sobreviveu, a gente sobreviveu ao bolso. Nove horas da manhã o bolso tava aqui, ó. A gente sobreviveu a isso, caralho. Não é? A gente sobreviveu a mamonas assassinas, que saudade. Pô, mamonas assassinas, eu tinha 10, 11 anos, eu e minhas irmãs na frente da TV aqui, ó. Fui convidado pro Antártico Suruba, quando eu vi aquilo, eu fiquei extra. E nós nem sabíamos que caralho era uma suruba. Hoje eu sei. Não, era pura inocência sem maldade, sabe como? A gente tava jantando em casa, a mãe falava, o que você quer fazer amanhã? Eu falava, mãe, eu sabe o que eu quero fazer? Ela falava o quê? Uma suruba. Nós não sabíamos o que que era, bicho. A gente sobreviveu, a gente é sobrevivente, realmente. Vamos lá, o que que tinha mais na nossa época lá? Hoje os moleques tem herói. Ai, homem de ferro. Mulher maravilha. Que porra de mulher maravilha? Minha heroína usava máscara do zorro, um chicote na mão e uma calcinha enfiada no cu. Essa era a minha heroína. E a gente não se perdeu por causa disso. Nossa geração não se perdeu. Entende? Por causa desse tipo de coisa. O que que tinha mais na nossa época lá? Que era um bando de coisas. Quem nunca assistiu aqui duas da tarde? Domingo, hora do almoço, banheira do Gugu. Ela em Granzaroli. Você almoçando só com a mão e a outra mão debaixo da mesa aqui, ó. Será bom, cara? Todo mundo hoje é fã do... Fica zoando o Flávio Assunção. Não, porque Flávio Assunção é louco, um caralho. Flávio Assunção é louco. Na minha época, eu já era fã do Flávio Assunção com 12 anos. No rei do gado. Pra quem não lembra, ele fez o marco mezenga. É, ele parava no posto de gasolina com a moto. Jaqueta de couro, meio-dia. Acendia um malboro e tomava um arraim. Porque eu falava, caralho. Esse é doido pra caralho. Eu quero me chamar, é, mas são o Ceará? Mezenga. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?